Eita galera, parceiro agora a gente vai começar a nossa festa Ele tá agradecendo o carinho e a presença de todos vocês Já se encontra aqui no Domingão, na tradição, Domingão Domingão da galera, o Domingão dos Amigos É, vamos conversar mais ou menos assim ó Quero ver essa galera chegar pra cá e vai dançar o melhor do forró Fome, Fabrício, o acordo é uma partida agora pra você curtir dançar A hora dessas gravações, gravando tudo ao vivo aí O plano é mais ou menos assim ó Pessofonia, rasga menina, segura Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa Mua sofonera Pessofonera A porroção Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não marca eu E eu não largo com ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer a lua com ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer a lua com ela Ela não larga eu E eu não largo com ela Ela não larga eu E eu não largo com ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer a lua com ela E eu vou chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Segui uma balança Que hoje vai rolar a brilha Quando eu chegar em casa Depois a boca chamou ela Eu me pedi o pé com o ouvido dela Ela vem me abraçar Mandei assim Ela não marca eu E eu vou lá com ela Ela não marca eu E eu vou lá com ela Quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela Quando eu chegar lá em casa Olha meu solfone, puxa o fone Alô meu amigo Inácio Tá com a gente aí da água de cor Com o nascimento, tá com a gente É, tá com a gente Ela não marca eu E eu vou lá com ela Ela não marca eu E eu vou lá com ela Vamos chegar lá em casa Oh, eu vou fazer amor com ela Ela não marca eu Ela não marca eu E eu vou lá com ela Quando eu chegar lá em casa Oh, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa O ouvido dela se apaga Na boca da minha mulher Oh, eu sei que eu tô amada E eu vou lá com ela E eu vou lá com ela Quando eu chegar lá em casa Oh, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não marca eu E eu vou lá com ela Ela não marca eu E eu vou lá com ela Vamos chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa O que, menino? Chamo, 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 chamo Olha o movimento Olha só, gravações Senão, pique-se ao ir E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi O meu peito gritando de amor Oh, depois eu vou Entre tensas e o seu amigo Eu não sei nada Prefiro ser Como é que eu vou E não poder Como é que eu vou Pegar na tua mão E não poder Se levar pra casa Olhar Todo seu amor E não poder Deixa lá E um dia você me chamar Pra começar a te beijar de uma árvore E me contar Que se apaixonou por alguém Olha, Fabrício Poxa, Fabrício É nesse dia aí Justamente nesse dia Que eu não quero que aconteça Sua amizade me esqueçou Fá Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi O meu peito gritando de amor E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi O meu peito gritando de amor Alô Alô Zota Ei Alô Cristilã Toma Cá Mais essa aí Mais As Capimaribe O meu peito gritando de amor O meu peito gritando de amor O meu peito gritando de amor Pra começar a te beijar de uma árvore E me contar Que se apaixonou por alguém Chama aí Vai É nesse dia aí Justamente nesse dia Eu não quero Brasil A bico E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi O meu peito gritando de amor Cinco E toda vez que você me disser, oh, eu vou responder só, oh, no peito de tanta tia. E toda vez que você me disser, oh, eu vou responder só, oh, no peito de tanta tia. Trevimento Fábio e Fabris, lá em Cotriguaçu, Mato Grosso, patrocinado pelas lojas Capibarini, Alô Zota, Flá de Mil, Solai, Aribuana. Trevimento mais por aí. Trevimento Fábio e Fabris, lá em Cotriguaçu, Mato Grosso, Mato Grosso, Mato Grosso. Trevimento Fábio e Fabris, lá em Cotriguaçu, Mato Grosso. Trevimento mais lá em Alipuanã, lá em Cotriguaçu, Mato Grosso, Capibarini. Segura, vai, mulher. Essa é a história do rei, oh. O rei tava no forró, assim. E o rei dançava pro lado, pro outro, se jogava, dançava, ia pra cima, dançava pro lado. Só mulher bonita, viu, não? Ai, sei que o rei escorregou, menino. O rei só deu um grito, ó. Puxa o Fluminense do rei, oh. Ebron, espinhaço do rei Ebron, espinhaço do rei Ebron, espinhaço do rei Puxa o fome, fome o chão É, Fabe, Fabe, isso agora E o espinhaço do rei Fole na nação Agora de coto, nascimento da corrente aí Meu amigo louco, mercadinho louco Puxa o espinhaço do rei Eu trouxe 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 o espinhaço do rei Vai disser assim, ó Vamos levar o rei no hospital E tomar a injeção, recebe melhor Levar o rei pro hospital Aí tomou a invenção, ficou zerado E disse, eu vou lá pro clube, encontro os zambios Eu vou voltar pro forró, que o forró tava bom Chegando perto daquela mulherada bonita, foi só Foi só no martigado, só tinha Foi só dizendo assim, ó Só não ouvir da mulherada Olha que o rei tá, o rei tá Mas o rei tá, o rei tá Mas o rei tá, o rei tá E o rei tá, o rei tá Olha que o rei tá, o rei tá Mas o rei tá, o rei tá O rei tá, mas o rei tá Olha que o rei tá, o rei tá O rei tá, o rei tá Você morreu com a televisão Ligado na programação Tem um programa, eu tô no ver Em mim, eu vou voltar para você Você morreu com a televisão Ligado na programação Tem um programa, eu tô no ver Alvaro Deus a cansa que ganhou Tô na flor e na presinhosa foi nem Rapunzel e anem gerropã Você vai me lar, cuidado Ceisaquinsi do ve empresa de Dona Penseecio do ve Os pinhascio do ve As pinhascio do ve Vai só poder Alô meu tio mestre, é o Bordão Anusar, tal móveis, enfrente o seu muro Segura, Bordão Eita coisa boa Cuspinhaço do velho Cuspinhaço do velho Tomado, bode assado, Daniel Cuspinhaço do velho 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 É bem, é bem, é bem Vamos levar o bem para o hospital A tomar uma reação Pegamos o hospital Tomar uma reação, ficou zerado Elisa, eu vou lá no clube com os amigos É lá o forrozão do milhão na tradição E vou nascer até as horas Chegando no forró O rei Disse Foi dizendo assim, ó O rei 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 Você tem uma televisão Tô ligada a cada programação Tem um programa que eu adoro Em um minuto eu vou contar para você Tem um chaves, acha que eu tenho que Dona Floresta, Próximo 71 Amor, Juliano, Zina Fala Seu barrigo foi doido Os pinhaço do ré 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 Que bom Meu parceiro, meu patrão, Luz do Mercado Luz, em frente à praça, tô conhecido Marri Boeiras Luciano com variedades O mesmo pré Ele nasce Água de coco, nascimento Vai, só vamos ¡AYA! Música Música Essa menina pavora Essa menina pavora Essa menina pavora Música Minhas primas Carol e Karine Música 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 É Fábio e Fabrício o acordeão Puxa o Fábio e Fabrício Fábio e Fabrício Apoio especial Lojas Capibaribe, Mato Grosso E Puanão do Trigo Azul Fábio e Fabrício Fábio e Fabrício Fábio e Fabrício Fábio e Fabrício A vontade que dá, não vou nem me cuidar E eu tô doente, carente, morrendo Tanto me levantando, tanto me levantando Se eu não lembro, eu tô aqui, não vou lá pra mim Não vou tão longe pra mim Óbvio, vai vencer do mar, o teu Óbvio, vai vencer do mar Dona Maria, sua maior era sua amiga Não me desculpa, não sabia Essa menina é o Senhor do céu Quem sabe dança aí? Fábio e Fábio e Fábio Me desculpe desse jeito Me perdoe o danço de maluco De cabeça larga, de bunda pra trás Bem na hora da novela Que a senhora gosta mais desse dia Meu novo motivo Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala É que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o nome pra casa Dona Maria Deixa eu demorar a sua filha Vai me desculpa da ousadia Essa menina é o desejo do céu Dona Maria Deixa eu demorar a sua filha Vai me desculpa da ousadia Essa menina é o desenho do céu E desde dois eu não falo do céu Me desculpa da ousadia Me desculpa que vim aqui desse jeito Me perdoe o traje maluqueiro De cabeça larga, de bunda pra trás Bem na hora da novela Que a senhora gosta mais desse dia Meu novo motivo Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala É que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar Dona Maria Deixa eu demorar a sua filha Vai me desculpa da ousadia Se a menina é o desenho do céu Dona Maria Deixa eu demorar a sua filha Vai me desculpa da ousadia Se a menina é o desenho do céu Dona Maria Deixa eu demorar a sua filha Vai me desculpa da ousadia Se a menina é o desenho do céu Dona Maria Deixa eu demorar a sua filha Vai me desculpa da ousadia Se a menina é o desenho do céu E desde dois eu não falo do céu Se a menina é o desenho do céu Fábio e Fabrício do acordo É pico e fio aí Olha gatinho Olha garotinho Olha pegada na safona Puxa o fone Fabrício Puxa a sua nohal Pra galera que mais aí Aqui dá pra ver de loja Tem vaca já Poeira só Se conquistar Lá molha pra todo lado Tem bota e chapéu Tem loura, tem bandeira Nos óculos de mel Lá que eu tô chamando Pra correr ao gato Eu tô batendo A mão sanada A mulherada grita Que bacana É bem tudo isso E se você viajar lá O vaque Morre dentro da picha Com sangra, valalazão Vamos chegar na faixa Do perro do bobojão Canta Dentro do meu sertão O vaque Dentro da picha Com sangra, valalazão Vamos chegar na faixa Do perro do bobojão Assim é vaqueada Assim é meu sertão Olha o pecado É Fábio, Fábio É Fábio, Fábio É Fábio, é Fábio É a pegada mais segura Do meu piauí É E dá pra ver de loja Tem manejada Poeira só E você gosta Lá molha pra todo lado Tem bota e chapéu Tem loura, tem morena O sonho, fábio E vai Vamos chegar na faixa Com sangra, valalazão Vaqueiro da picha E cavalo, cemal A mulherada grita Tá equivocada Tá bem doido Semelhão É lá O vaque Morre dentro da picha Com sangra, valalazão Vamos chegar na faixa Do perro do bobojão Assim é vaqueada Assim é meu sertão E o vaque Morre dentro da picha Com sangra, valalazão Vamos chegar na faixa Derruba o boi no chão Assim é vaqueada Assim é meu sertão Tchau Parceiro Lúcio Mercadinho Lúcio E frente a praça Tantã e Silva Luciano do Variedades Com a gente Água de coco Do Nascimento Do Nascimento Meu parceiro E nasce com a gente Olha a volta de bico Fim de chapéu De cores de mão Que tá meia do meu irmão Amar a virra e luz Usando o paredão Se vai O raqueiro O raqueiro Que usa o teu mundo Tem um milhão Da conta E tá meia do meu pé Quando eu mexer Com a mulher O raqueiro Faz a mesa Pega quem é Por isso que eu disse Não precisa estudar Pra ser doutor Engenheiro Porque eu vou O raqueiro Precisa me pôr Uma conta De nada Mas sempre Pousando o braço Pra derrubar banho E não precisa estudar Pra ser doutor Engenheiro Porque eu vou O raqueiro Tem uma conta Assim não Puxa Sofoneiro Isso é Fabrício Acorde É a pancadinha Mais segura Do meu pião E é Fabrício Olha a banda De bico fino De chapéu De cor de jibão E que tá em alta Meu irmão É mara que é louco Usando o paredão Não brinquei Com o certo É assim Mas olha O raqueiro De hoje É o meu pé Tem um milhão Da conta E também De nada 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 E não precisa estudar Pra ser doutor Engenheiro Porque eu vou Eu sou maqueno Precisa me pôr Eu sou maqueno De nada De nada Fábio 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 Hoje é sexta-feira, eu vou pegar meu parede Pra te lavar novinha e escutar meu marido Mas eu me mando no teu jeito, tá assim, não é o chão Sei que tu tá querendo escutar meu pancadão E todo final de semana me conto com a voz Sabes que todo amor que cê vê tem que respeitar meu pancadão Vai, tudo que eu vim fazer amor E entra aqui no meu carrão Vai, agora faz o jimitão Vai, só tô no paredão Uh, tudo que eu vim fazer amor Uh, e entra aqui no meu carrão Vai, agora faz o jimitão Vai, só tô no paredão Chora, meu sonho Uh, uh Hoje é sexta-feira, eu vou pegar meu parede Pra te lavar novinha e escutar meu pancadão Mas eu me mando no teu jeito, tá assim, não é o chão Sei que tu tá querendo escutar meu pancadão Vai, tudo que eu vim fazer amor E entra aqui no meu carrão Agora faz o jimitão Ai, só tô no paredão Tudo que eu vim fazer amor E entra aqui no meu carrão Vai, agora faz o jimitão Ai, só tô no paredão Tchau, meu sonho E entra aqui no meu carrão Vai, agora faz o jimitão Vai, tudo que eu vim fazer amor E entra aqui no meu carrão Vai, agora faz o jimitão Vai Vai, agora faz o jimitão Vai, agora faz o jimitão Oh! Uh! 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 O Ligazinho Falou pra mim, chegou no poço Falou pra mim, chegou no poço Falou pra mim, chegou no poço Só conhecendo o fim do rapazinho Chama aí, menino, vai! Fábio e Fabrício, ao vivo, ao vivo! Foi o meu pai que me quis assim Irmantelado, barigueiro A minha fama agora aumentou Só conhecendo o fim do papão Foi o meu pai que me quis assim Irmantelado, barigueiro A minha fama agora aumentou Só conhecendo o fim do papão Eu cheguei a farra Com o fim do meio da putarinho O meu cozinho me estourou Toda arrumada, só tudo do meu lado Porque eu tinha arrumado O meu chefe, eu vou! Falou pra mim, chegou no poço 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 Parigueiro Falou pra mim, chegou no poço Falou pra mim, chegou no poço O filho foi ao meu pai, me fiz assim Irmão dela, pareguei, abri minha filha Bora dar sua gravação e eu sou Quando eu cheguei a falar é tudo Noitinho do meio, eu faria o botãozinho Estou toda arrumada, se a costa ficou Sou botãozinho afirmada, o meu cheiro tem calor Falou pra mim, chegou Falou pra mim, chegou Falou pra mim, chegou Falou pra mim, chegou Seu banhozinho com o filho, papaizinho Falou pra mim, chegou 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 Seu banhozinho com o filho, papaizinho É fome, pobre, sua corda é ao vivo, ao vivo, ao vivo Anderson, gravações gravando tudo ao vivo Falou pra mim, chegou Falou pra mim, chegou O que é isso?